Opa, fala tudo tranquilo Romar, vamos continuar na região de Kink, missão principal Caia Neve, já vamos entrar entrando porque a missão é grande, isso e ó, templo de Onori, então vamos começar começando, essa missão realmente é bem grandinha, tentei dar uma olhadinha nos meus equipamentos e tal, forjar alguma coisa, mas na verdade deixei do mesmo jeito, com o mesmo espírito guardião, eu só troquei os disparos, deixei o disparo elétrico e o disparo de fogo ali, esse uns preguiça da vida, esse, esse mapa é cheio de entradas e saídas, tem que destruir esses cristais aí, para poder ir prosseguindo, eu troquei, coloquei o moletinho que tem sensor tesouro, dá uma olhadinha ali no mapa, você vai ver uma bolota azul, a bolota azul é justamente o sensor tesouro, isso quer dizer que tem um baúzinho, alguma coisa ali para poder abrir, bem interessante né, eu troquei, tesouro, tomfa de peixinho, tomfa de peixinho, tomfa de peixinho, isso aí mesmo, eu não tenho muito o que presepar aqui não, vamos de boa, cadê o rapaz, tem um rapaz aqui, eu não fui muito feliz nessa minha vestida não, mas está valendo, vamos ver se eu lembro de todas as passagens, porque mesmo com sensor Kodama, esse, eles são bem mocados, bem marcados aqui nesse mapa, tem uns Kodama que estão num lugar, num lugar assim meio cavernoso, que é linguarudo de gelo, hein, é de gelo, é de água, então vamos colocar aqui, acredito eu, vou preparar o disparo de fogo, e água exatamente, já até pegou fogo né, já até pegou fogo, esses aí eu estou com preguiça mesmo, porque é o trauma cara, de tomar porrada para esses bichos aí, tá doido, já tem um Kodaminha, eu já peguei o Kodaminha lá no começo, não já velho? Ah, não peguei, eu pego depois, já tem um santuário aqui, e aqui o framerate também, não é muito bom em algumas partes, é uma pena, provavelmente por causa do tamanho do mapa, sei lá, alguma coisa assim, e meu computador também é aquele lance né, não é computador, de 10 mil conto, olha, olha o safado aqui ó, vamos bater nele, porcaria, não estou conseguindo, aí, como assim, ah, diabo do nível, diabo do nível apareceu, olha, tem que derrubar essas barreiras aí, e para derrubar as barreiras, tem que destruir as brabuletas, a borboleta glacial, tem a ver com o boss, o boss desse mapa, ele não é um boss ruim, não é aquele boss maligno, só para ele ficar de boa, dano de golpe final bem alto, né, mil e lá vai pedrado, dano de golpe, o dano de golpe nobunaga, bem cheio de subir e descida, vamos abrir aqui para o Miratai, ó, e aí, ó, rapaz ali, vamos, 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 vamos aos disparos, eu sei que ia pegar no chifre, hein, mas não pegou, não tem problema, não tem problema, cheio de subidas, por isso que é bom até usar, usar aquele talismã, sabe, que eu vou usar aquele talismã, ó, o talismã da sinalização, ó, aqui é o prosseguimento do mapa, muito bom, né, velho, muito bom, vamos entrar aqui, eita, tem um bichinho aqui do lado, tem um bichinho aqui do lado, bichinho mali, olha, ai, meu Deus, ai, morre, ai, é, talismã de sinalização, fazendo sem perder, esse rapaz ali é o, é de, vamos tacar aqui um, um de fuego nele, olha, bateu, bateu os dois elementos, puxei o ataque baixo, só que eu não tenho nenhum bônus para o meu ataque baixo, essa é a verdade, estou com bônus para ataque médio, então, vou usar mais o ataque médio, ok, está ali o talismã, no momento, marcando, marcando que eu passei, algodão voador, ó, algodão voador, vamos ver o que tem para atacar nela aqui, vamos tacar fogo, tacar fogo nela, ataca o eletricidade, vai morrer, ai, pode dar bombeira com esse algodão voador ai não, vai, opa, cor da minha, cor da minha, ok, acredito que eu vou dar de volta, lá onde eu deixei o talismã, vou passar por cima, olha, exatamente, o talismã está bem ali, ó, podia ter vindo por cima também, caia na cabeça do bichinho, é, ia dar, ia dar, não ia dar ruim não, ia dar bom, ia dar bom, aí, olha o talismã ali, só que não vamos cair aqui, vamos cair lá na frente, para prosseguir, para prosseguir, olha, não morreu, preda, devia ser pôrbito, caia essas preda, viu, opa, vindo ali só, estou confundindo, estou confundindo, bagulho aqui, ali dentro, safado, mais, mais uma barboleta ali, e aí, e aí, eu vacinei, velho, e aí, ficou devagarinho, pegou a universidade da haikiri, e aí, e aí, chefe de demônio, remédio, rosário, e aqui é o começo do mapa, primeiro do mapa, olha, mas, vamos primeiro, destruir a barboleta ali, aqui, e voltamos, eu peguei o Kodami assim, o Kodami ali, né, agora, a gente pode destruir, e prosseguir, e aí, e aí, e aí, e aí, essa segunda parte aqui, é, ela é mais confusa, bem mais confusa, a progressão fica ali pra frente, mas tem vários, vários lugares aqui, e aí, isso aqui, eu vou, eu vou, tacar um, eu sempre tomo coco dele, né, aí, agora ele não teve chance, o Kodama, o Kodama, o Kodama, o Kodama tá do outro lado, tá lá em cima, ou não é Kodama, é a Rita, o minimapa tá movimentado, meu irmão, o minimapa tá movimentado, viu, tá vendo, é cheio de entradas aqui nessas, aqui, vamos pra cá primeiro, ó, vixi, deu uma, uma lerdada, Kodaminha, não é Kodama, viu, é, era an Rita, era corpo, loot, roda manivela, roda manivela, roda manivela, roda manivela, o Kodama tá ali, ó, olha ele, beleza, o outro, vazou, né, cadê ele, tá voltando, tá voltando, tá voltando, tá voltando, vamos voltar também, fazer o caminho aqui, pra não se perder, ali, agora vamos pra cá, pra cá não, pra direita ali, ali na frente, yes, tem uma braboleta ali, pra destruir, aqui, vai dar em cima, tô ligado, tá ligado, tem um lugarzinho, que a gente cai aqui, olha os atalhos ali, vamos abrir aqueles atalhos, vamos limpar por cima, aqui, ó, muito bom aqui, é, a progressão ali é o cristal, né, cabelo de, de, de mago, ô, caceta, era pra ter caído já, com a espada, infelizmente não deu pra cair já com a espada, mas não tem problema, que, nobunaga, que, seja, que, beleza, porra, cara, tô com você finalizar o bicho, que coisa mais agradável, aí, aqui, eu já, aqui, eu já tô voltando, tá, eu tô voltando, ó, vou mostrar aqui, eu passei pelo telhado dessa casa aí, vendo, aqui eu já tô voltando, peguei aqui e tal, é bem, complicadinho, e vamos matar o, o, o linguarudo aqui, ai, ainda bem que ele parou pra pensar ali, o que que dá pra gente fazer aqui, dispara elétrico, dispara elétrico, meu deus, que tudo erra, ai, no final das contas ele morreu né, ai, no final das contas ele morreu né, ai, E, aqui, eu até matei o, o, o camarada ali no canto ó, matei ele, ah, é, o, 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 o negócio do, que os lugares, a furtividade, oi, e, o bicho do, nem, nem, pra mim, e, aí, eu, Beleza. A gente volta. E aqui é outra taia. Podia ter descido, né? Tipo, passado completamente... Não... É, se bem que não ia ter como não matar. O negócio é matar, né? Aqui. Tem uma entrada bem capciosa. Bastante capciosa. Pra pegar dois Kodamas. É aqui, ó. Não, nem aqui ainda não. Nem aqui ainda não. Quando ela aparecer... Vou dar o toque. Tem até um outro santuário, já. Fica bem mocado o santuário. Ó o grandão. Grandão e tem um pequenininho ali. Vamos... Vou dar disparo no pequenininho. Dá disparo no pequeno. Ih, mas tá quase morto. Taca uma bomba. Oh, pegou no grandão, infelizmente. Tomou na lata. Tomou na lata. Tem uma bomba. Eu tô pegando no pequenininho. Isso, Kodaminha. Kodaminha. Aqui do outro lado. É bem capciosa essa entrada aqui. Bem capciosa. Não, mano. Bem escondida. Pelo menos pra mim, tá Eu passei direto aí Eu passava já toda hora Que eu ia fazer esse mapa Meu irmão, cadê o diabo dos Kodama Mesmo com sensor Aí ó, opa Pela cabeça, pela cabeça Dá pra simplesmente não passar por aqui Aí completar o mapa Dá pra ir direto pro chefe Seguindo reto Vai pro chefe, olha o santuário Bem mocado Beleza Passa por cima Muito bem, muito bem Muito bem Ok, vindo ali Na verdade ali tem um Outro atalho Que abre São duas portas Que abre ali Abre só uma Deu chilique Não dá pra chegar até ali Esse era o corredor Que eu tava falando Esse é o corredor Bem mocado É esse daqui Dá pra ir direto Praticamente Abriu Algodão, algodão Na esquerda tem, hein Na esquerda tem que eu tô ligado Tô ligado ali na esquerda Tá aí Cara, você colocando as habilidades de minijuts Essas bombas aí, meu irmão As bichas são Matadoras mesmo Tira muito dano A remessa tira dois mil de dano de fogo Mil dano físico Nesse mesmo level que eu tô aqui Tipo, próximo a 50 Beleza Ótimo, 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 hein Aqui O algodão A mamora de água é bom Defesa contra a água é bom, né E a pedrinha A pedrinha Passei por trás Passei por trás Que dá pra ir direto Aí é o chefe Chefe aqui Mas vamos chamar esse rapaz aí Eu nem sei quem é esse rapaz aí Ah, esse bichinho Ai Nossa, mas ele jogou tão Tão esquisito, né A bola De água Morreu Morreu E jogou muito estranho a bola Ela foi pra cima Aqui Eu fui pra lá da última vez Ai, o algodão Ai, tem o algodão Ficou lerdo, ficou lerdo Voltei tudo, né Voltei tudo É Cheio de entradas e saídas Isso aqui, velho Mas o boss Já tá habilitado Cadê o santuário Pra gente poder descansar Por aqui Vamos descansar no santuário Lá do canto Olha o Kodama aqui, velho É ele mesmo que eu tô procurando Ah, ele tá do outro lado Tem mais um atalho ainda Pra abrir Eu já ia pro boss Agora pra lembrar Onde é que tá esse diabo Desse atalho Bom, encontrei a fonte thermal Vai lá, Willian Vai lá, Willian Aqui é o atalho Aqui é o atalho, cara Olha só Olha só Vou mostrar aqui Esse é o que eu tava procurando É... É na ponte, ó Eu fiz de todos os lados Aí na verdade Na hora que eu fiz pra esse lado aqui Eu vacilei Eu fui diretão Olhei pro lado Tá lindo O rapaz aqui ficou com raiva de mim, velho Oh, que pena, hein, velho Porra Estou sem atalho Ou não Tá aí o Kodama Jurava que era só o que for atacar a mim Tá ótimo, então Bode mais Fechou Fechou, fechou, fechou Do jeito que eu tô aqui, cara, eu tô sem Talismã, né Pra poder Entrar lá no chefe Vamos voltar Pra algum santuário, cara Eu acho que o melhor santuário vai ser o santuário Daqui mesmo Será que é o daqui? Tô pensando, aqui eu voltei, né Acho que é do outro santuário Do outro lado Aqui Aqui vai ser o melhor, vai Vai ser o melhor É o do início É só É o bem do início Acho que eles colocaram esse santuário justamente pra isso Eu vou manter o que eu tenho aqui de Jutsu É É fogo nela, né Esparo e tal Dá uma olhadinha aqui no meu Espírito Guardião Espírito Guardião é fogo Bom, vamos manter isso aí mesmo É Vamos ver o que vai dar Tô sem bênção Ó, que burro Que burro, cara Burro, burro, burro Pronto, agora como todos os atalhes estão abertos É só ir reto aqui Tá tudo aberto Aqui, onde estava o Kodama Só vai ter esse inimigo Isso, só vai ter esse inimigo Melhor caminho Melhor caminho Tô achando Eu tô desconfiando Que eu vou óbvio Nesse chefe aí Mas vamos ver É Vou abrir Vamos tacar tudo de fogo Tem pra tacar nela Taca de fogo Taca a fuego nela Caraca Olha a duração da preguiça Dura muito Demais Se eu estivesse jogando de guerreiro Se eu estivesse jogado uma preguiça ali Sem magia Já tinha acabado há muito tempo Vou finalizar com Ooooooo O bichinho do cachimbo O bichinho do cachimbo O bichinho do cachimbo Nem digo que a preguiça Matadora Ainda mais usando De mago homem Parece que aumenta a duração Alguém me corrija Se eu estiver errado Mas Diferença bruta mesmo Aí Fala comigo Fala Isso Nossas recompensas E saiu aqui O demônio do monte E aí É Vou fechar o vídeo por aqui Tá Abriu algumas Algumas missões secundárias Mas esse vídeo aqui Já ficou bem grande Porque foi a missão completa Né Foi a missão completa Então deixa aí O seu comentário E a gente fala do próximo Um abração Falou Tchau Tchau